Em Jundiaí, o homem foi preso em flagrante depois de aprisionar a própria mãe e ainda gastar o dinheiro dela, que é aposentada. A Daniela Gonzalez vai trazer os detalhes desse caso pra gente. Dani, e o que mais é preocupante, não, o que mais piora essa história é como ele gastava o dinheiro dessa aposentada, dessa senhora. Conta pra gente, Dani. Boa tarde. Boa tarde, Pato. Boa tarde a todos que estão assistindo o Noticidade. Esse homem de 42 anos estava usando todo o dinheiro da aposentadoria da mãe para comprar drogas. Além disso, ela estava presa dentro da própria casa e não podia ter contato com nenhum outro familiar. A polícia ficou sabendo dessa situação ontem à tarde, quando essa idosa de 73 anos foi até a delegacia para solicitar uma medida protetiva de urgência. Ela contou para os policiais que há um ano o filho estava morando na casa dela, desde o período que ele se divorciou da mulher. Neste período, ele ficou depressivo, começou a usar drogas e também a apostar em jogos de azar. Por conta dessa rotina de vida, ele acabou perdendo o emprego e não conseguiu mais sustentar os próprios vícios. Por conta disso, começou a pegar todo o dinheiro da aposentadoria da mãe. Ela contou que ganhava por mês 3 mil reais e que nos últimos dois meses ele estava pegando todo o dinheiro para comprar drogas, totalizando então 6 mil reais. Além disso, como eu disse, ela não podia ter contato com outros familiares, então cansada de viver dessa forma, ela procurou a delegacia. Os guardas então foram até a casa dela e encontraram esse homem com várias porções de drogas e também com os cartões de crédito dela. Ele confessou que estava usando o dinheiro, mas disse que ela não estava em cárcere privado. Com essa situação, então, ele foi preso, está neste momento na delegacia e deve passar por audiência de custódia. Mas um grande trauma para essa mulher, né, Pato? Com certeza, né, Dani? Imagina para essa mãe. Com certeza ela não queria fazer isso contra o próprio filho, mas as condições impediram, né? Porque ela estava numa situação ali de falta de liberdade e até de... não tinha mais o dinheiro, né, que a mãe tinha. Então, essa situação acabou virando um caso policial, infelizmente. E agora o filho dela vai responder na justiça pelos fatos que ele provocou. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui, Dani. Obrigado por assistir.